Andrés, seus concorrentes, pelo menos a maioria deles, diz que não houve transparência na construção da Arena Corinthians, dizem que nada foi às claras, tanto é que virou caso de polícia, está na Operação Lava Jato, está na Operação Lava Jato. Está na Fair Play, nunca teve na Lava Jato. Não foi? O Odebrecht não falou lá no... O Odebrecht é uma coisa. Ué, mas é o parceiro, ele falou que foi o presente do ex-presidente Lula. Ele falou no Fair Play. O Emílio Odebrecht, Marcelo Odebrecht, Benedito Júnior, Alexandre Carvalho falaram no Fair Play. A Arena do Corinto não está na Lava Jato. Nem eu, nem a Arena do Corinto. A Arena está no Fair Play. E todas as obras que o Odebrecht fez nos últimos 5, 10, 15 anos, estão sendo investigadas. Ponto. Tá certo. Foi transparente, então, a construção? Lógico que foi. Foi transparente. Todos que estavam aqui e falaram isso aí são conselheiros. Todos leram o contrato no conselho, porque foi aprovado no conselho, no core, no conselho. Vocês acompanharam as reuniões? Quanto ia custar? Qual eram os valores? Como era o CID? Que toda receita ia para pagar a Arena? Pergunta qual deles votou contra. Outra pergunta. Em relação ainda nessa questão aí, porque houve o envolvimento do ex-presidente. O ex-presidente Lula acabou dizendo que foi um presente para o Coríntios, para o Emílio Odebrecht. O Emílio falou que foi... Manda ele dar a quitação. Eu aceito. Se ele der a quitação, o Coríntios já falou, opa, ele é presente, é de graça. Manda ele dar a quitação. Pois é. Dentro desse panorama, você ficaria triste se o ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, hoje condenado, e também o ex-presidente da CBF, Ricardo Teixeira, fossem presos? Você é um grande amigo dos dois. Você já viu na casa deles? Você já viu? Como é que você pode falar? Não, você mesmo, já em vários casos, já citou que é amigo deles. Não quer dizer o que é. Lógico que quando eu vou ter uma pessoa que vai preso, vai ser ruim. É péssimo. O Ricardo Teixeira, o Futebol Borazeiro é péssimo, o Marco Paulo é péssimo. E o Lula está passando por um momento difícil, mas ele tem aí os órgãos para ir se defender. Ele tem mais STJ, tem STF, ele vai se defender. É lógico que eu fico triste. Eu não gosto de ver ninguém, não seja que matou ou estuprou alguém, ser preso. Agora, quem cometeu erros, que pague. Mas e quem roubou? Tem que provar que roubou. Eu não era para estar preso. Eu era para estar preso há 10 anos. Você falou que eu estava na Lava Jato. Eu não estou na Lava Jato. Nunca estive na Lava Jato. Não, você não. Falei que a Arena está na Lava Jato. Arena Corinthians. Não está na Lava Jato. Não está na Lava Jato. Vai se informar melhor. Não está na Lava Jato. Está no Fret Play. Todas as arenas do estádio que fizeram a Copa do Mundo estão na Fret Play. Não está na... Fret Play é uma outra... É uma outra investigação de todas as arenas da Copa do Mundo. Especificamente da Copa. Da Copa do Mundo. Os 10 estádios que foram para a Copa do Mundo. O Andrés... Você falou da questão do roubo aí que Lava Jato. O que ele falou foi o teu amigo. Sim. Nessas coisas todas aí. Você roubou na Arena? Olha... Essa é uma pergunta boa. Parar de insinuações, né? Eu não tenho... Se eu tivesse roubado na Arena, eu estava morto. Veio as relações da Aldebrecht. Então quando a Aldebrecht faz a relação e falou que lá teve roubo... É verdade. Quando ela veio e falou que não teve... É mentira. A Aldebrecht foi lá. O Andrés assumia que só pagava 400 milhões na Arena. O restante Copa do Mundo, Prefeitura e Governo. Porque a Prefeitura não cumpriu. O Governo cumpriu 95%. O Prefeitura não cumpriu nada. Então ficou... É isso aí agora. Não roubei nada. Se eu tivesse roubado o Corinthians, está louco. Estava morto primeiro. Que não seria nem candidato novamente. Não tem como esconder nada no Corinthians. Tudo. É auditoria para cima e para baixo. Teve gente que fez auditoria. Duas auditorias agora estão falando que está errado. E na época ele falou que estava boa. É complicado. Mas não... Boa pergunta, mas não roubei não. O Andrés, quando você... Logo depois que o estádio foi inaugurado, eu fui lá. A gente fez uma visita. Você me mostrou como é que funcionava e tal. E eu fiquei muito impressionado. Há algum tempo, agora, no dia da final, deu uma olhadinha. E muita coisa que você disse, vai ter isso, vai ter aquilo, não está lá. Tipo restaurante, salão para festas. Não, salão está. O restaurante está fazendo agora. É, restaurante. Mas era de coisas que ficaram faltando. O que aconteceu? Por que isso não terminou? Falta de dinheiro. A Odebrecht tinha um limite de ira flor. Não ponho mais. E ficou algumas coisas para se fazer. E algumas coisas eram para nós fazermos. O restaurante era para o Corinthians fazer. Arena fazer. O salão de festa lá do... Salão não, o camarote de festa, não sei o quê. Era para o Corinthians fazer. E conseguiu fazer um, o outro não. E cada mês que passa está melhorando. Agora, o restaurante, acho que mais três, quatro meses aí está pronto. E shows? Show está fazendo no estacionamento. Está fazendo? São mais populares. Não é show desse nível. Agora, já fez, já teve vários shows lá. E cada dia, cada mês, o povo está se acostumando. Que pode fazer casamento, festa, pode fazer tudo dentro da arena. Dívida à parte, arena é rentável? É assim, digamos que zerou. O Corinthians não deve mais. Hoje ela é um bom negócio? Entrava 200 bilhões na conta do clube. É que nem você falou, hoje o Corinthians está em terceiro lugar na arrecadação. Você pega o Flamengo, o estado é pequenininho, tal, tal. Mas está lá com o estado dele, 200 reais o ingresso. Ele tem uma arrecadação. O Palmeiras tem uma parte aí da arena, que não sei se é 40, 50%, fica com a receita. A do Corinthians da arena, vai tudo para o fundo para pagar, porque foi aprovado. Então, se você pegar a receita do Corinthians hoje e pegar esses 200 bilhões e pôr na receita, é o primeiro colocado novamente. Com todos os problemas que reclamam aí. Agora, nós sabíamos, e foi aprovado no conselho, no CORE, todo mundo sabia, que toda receita da arena era para pagar a arena.